Hoje pessoal, eu sou Eronides, vou mostrar uma técnica que o adversário entrando no double leg e como sair entrando em uma finalização, vai ser mostrado no dia do seminário, beleza? Já chega em cima aí. Se você quer saber a finalização após o double leg, venha aqui no dia 19 de junho na Blue Dragon para você aprender essa técnica. Hoje!